Eres o meu grande amor Sem ti a vida não tem cor Abraçado todo dia A vida tem magia Abraçadinhos e beijinhos Vou te dar muitos dininhos Do futuro coração A minha papi esta canção És mais confuso que um pão de ló Dou-te beijinhos do esquimó Eres o sonho mais bonito Meu peluche favorito Abraçadinhos e beijinhos Vou te dar muitos dininhos Do futuro coração É pra ti esta canção Não me imagino mais sem ti A coisa mais doce que fiz Eres a minha estrela guia Só em ti não tem alegria É pra ti não tem beijinhos Vou te dar muitos dininhos Do futuro coração É pra ti esta canção Eres o meu grande amor Sem ti a vida não tem amor Sem ti a vida não tem cor Abraçado todo dia A vida tem magia Abraçadinhos e beijinhos Vou te dar muitos dininhos Vou te dar muitos dininhos